E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá? Mais uma questãozinha de conjuntos. Vamos resolver essa questão para nós revisarmos esse conceito. Vamos lá! Sejam os conjuntos A igual a 0, 3, 7, B, 0, 3, 5, utilizando os símbolos pertence, não pertence e relacione. Então, aqui, o que é que você tem que lembrar? Um conjunto tem um elemento lá dentro dele, a gente diz que aquele elemento pertence ao conjunto. E a relação de pertencimento é uma relação entre elemento e conjunto, tá bom? Guarde isso na cabeça de vocês. Relação de pertence é uma relação entre elemento e conjunto, tá bom? Então, vamos lá. Então, você vai só avaliar. O 3 pertence ao A? Aqui, o 3 pertence ao A. O que é? Pertence. O B, o 1 pertence ao B? 1, não tem 1 aqui no B, então não pertence. O C, 3 pertence ao B? 3 pertence ao B, tá aqui, ó. Então, pertence. O 0 pertence ao A? Pertence, tá aqui, ó. O 5 pertence ao A? 5 não pertence ao A, não tem 5 nenhum lá no A. O 7 pertence ao A? Pertence, tá aqui, ó. O 7 pertence ao B? Não, não pertence porque não tem nenhum 7 lá no B. e 2 pertence ao B, 2 também não pertence ao B. Bom, é uma questãozinha rápida, mas que você entenda. Pertencimento é uma relação entre elemento e conjunto. Valeu e até o próximo vídeo.